Oiê! Nesse vídeo aqui eu vou falar tudo, gente, sobre essa ferramenta aqui, a Water Brush. Você pode até ter ouvido falar sobre isso na internet com um nome diferente, mais ou menos parecido, mas o que é a Water Brush, como que a gente usa ela, pra que serve, qual que é a diferença dela pra uma brush pen normal, quais são as vantagens e tudo mais. Eu vou contar pra você nesse vídeo agora, então aproveita, já se inscreve aqui no canal, clica aí no botão de inscrever-se, já deixa o seu like pra você não esquecer, porque se você deixa pra dar like depois você vai esquecer, né? Então bora lá que eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, tirar todas as suas dúvidas e também se você tiver mais dúvidas depois você deixa aqui nos comentários. Bom, vou começar mostrando pra vocês os modelos que eu tenho pra vocês verem a diferença entre um e outro. Esse modelinho aqui que eu tenho de Water Brush é da Faber-Castell, ela tem o corpo menor, o reservatório menor e essa ponta aqui. Basicamente, gente, o Water Brush é isso, tá? É um pincel, uma mistura de pincel barra caneta, né? Mas eu acho que é mais pincel do que caneta, tem gente que chama de caneta. É um pincel, só que ao invés de ter um cabo de madeira, de plástico, enfim, ele tem um reservatório, tá vendo? Então esse daqui, por exemplo, da Pentel é um pouquinho maior, né? Tem um reservatório um pouco mais comprido, tá vendo? E aqui na ponta são cerdas de nylon, né? Normalmente são cerdas sintéticas. Outro modelo que eu tenho é esse daqui que é menorzinho também, que é da Sakura, tá vendo? Pontas aqui com os fiozinhos, as cerdas de nylon sintética e o reservatório, que é sempre um reservatório meio molinho, né? Maleável. Esse outro modelo aqui, eu não lembro a marca, mas eu comprei na Europa, vou tentar achar o link e deixar aqui embaixo. Aliás, eu vou deixar o link de todas que eu tiver, né? Na internet, o link aqui embaixo do vídeo pra quem quiser comprar. Mas essa daqui também é na mesma coisa, ela é um pouco mais comprida, tem um formato mais de caneta, tá vendo? Bem grande assim. O reservatório não é tão mole, tá vendo? É um plástico um pouco mais firme, um pouco mais duro. Mas aqui na ponta, a mesma coisa. Ó, tá vendo? Pincelzinho com essas cerdas de nylon, se não me engano, esse material sintética. E tem essa outra aqui, que veio, inclusive, nesse estojo aqui. Quando eu comprei esse kit meu de aquarela da Windsor e Newton, tá vendo? Veio nesse espaço aqui, essa waterbrushzinha, tá? Então, dependendo, às vezes, até da paleta, do kit de aquarelas que você compra, pode ser que venha uma dessa junto. Mas a mesma coisa, tá vendo? É o reservatório e o pincel aqui na ponta. Bom, vocês viram aí que de um modelo pro outro, muda, às vezes, o tamanho, né? Do reservatório, olha só, né? O comprimento de um do outro. Assim, o formato deles são todos meio parecidos. Tem esse formato meio caneta, meio pincel, enfim. E aí muda também a ponta, né? Tem umas aqui que tem a ponta mais comprida, outras que são mais finas, outras são menores. Outras que tem uma ponta, assim, que é mais reta, né? O formato das cerdas é uma coisa meio reta. E outras que tem um formato mais triangular, né? Enfim, só pra vocês saberem que existem vários modelos de waterbrush, marcas diferentes, preços diferentes, na hora que você for comprar. Bom, e pra que serve, então, esse reservatório? Como que eu uso essa caneta? Vou mostrar aqui três maneiras diferentes de como você pode usar a sua waterbrush. Você pode abastecer esse reservatório aqui com água, tá vendo? Eu enchi o reservatório dessa daqui com água. Por quê? Como que você faz? Se tem água aqui dentro, você pode, por exemplo, pegar isso aqui direto. A ponta tá seca, tá vendo? Eu molho isso aqui direto aqui numa paleta, por exemplo, de aquarela. E aí a água que tá aqui dentro do reservatório vai descer aqui pra ponta, olha só. E aí a aquarela já ficou úmida, tá vendo? E aí eu uso dessa forma pra pintar alguma coisa. Se você quiser que saia bastante água, você pode fazer o quê? Você pode apertar esse reservatório aqui. Como é um plástico molinho, né? Ela é meio flexível. Se eu aperto aqui, sai mais água, tá vendo? Como já ficou bem mais úmido, mais molhadinho aqui. E aí com isso você pode diluir mais a sua tinta, tá? Então esse é um jeito de usar. Você coloca água aqui e aí você vai direto na sua paleta de aquarela, em alguma outra tinta que você tem. Porque a água já tá aqui, né? Você não precisa molhar a ponta do pincel pra usar essa ferramenta aqui. Uma segunda maneira de você usar a Water Brush é preencher o reservatório com tinta. Antes tava com água e agora tá com tinta preta, tá vendo? Essa tinta preta que tá aqui dentro é Nankin. Você consegue comprar Nankin assim de tubinhos, tá vendo? E aí você usa esse tubinho pra abastecer aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês essa daqui que tá sem nada. Como é que faz, ó. Todas elas, não sei se vocês repararam, mas todas elas têm uma rosca aqui, tá vendo? Ou seja, você consegue separar a parte aqui da ponta do pincel do reservatório. E quando você abre isso, você tem acesso aqui, né, na abertura desse negócio, você coloca água, tinta, enfim. Então tem essa opção também de abastecer a sua Water Brush com tinta. Você pode pôr Nankin, que no caso dessa daqui eu coloquei Nankin preto. Ou seja, tá vendo? Ela ficou inteira preta, né? Ela tava desse jeito aqui e ela ficou assim porque a tinta que tá aqui dentro é uma tinta preta. E aí ela já fica pronta aqui pra usar. Se a ponta aqui tiver muito seca, a mesma coisa. Eu posso apertar um pouquinho aqui o tubinho, né, da embalagem. E aí a tinta que tá aqui vai descer pra ponto e vai sair mais tinta aqui nas cerdas do pincel. Mas não é só Nankin, tá? Você pode colocar também aquarela líquida, ó. Por exemplo, essa aquarela aqui é super líquida, super fluida. Você pode abastecer o reservatório da sua Water Brush com esse tipo de tinta também. Na verdade, você pode colocar aqui o tipo da tinta que você quiser, desde que seja uma tinta mais ralinha, né? Uma tinta mais fluida. Se você colocar uma tinta muito pastosa aqui dentro, provavelmente na hora que você for usar, né? Ela não vai descer o suficiente aqui com a gravidade pra chegar na ponta e você conseguir usar. Então, se for uma tinta muito grossa, muito pastosa, um guache, alguma tinta que não tá diluída, talvez isso não funcione. Eu não sei se vai entupir aqui o mecanismo dela aqui dentro. Enfim, é sempre bom fazer um teste. Você pode testar qualquer coisa, depois você tira, lava tudo e tudo bem, tá? Mas é recomendável mesmo que você use tintas que são mais, é, bem líquidas, assim, bem fininhas, né? Bem ralinhas mesmo. Bom, e a terceira maneira que você pode usar a sua water brush, né? Já falei pra você que você pode colocar água, que você pode colocar tinta, ou você pode não colocar nada, que é como eu faço na maior parte do tempo. As minhas water brushes, como eu mostrei pra vocês, ó, estão todas vazias, né? Todas limpinhas, vazias, porque, no geral, a maior parte do tempo eu deixo elas assim, sem nada. O que que eu prefiro fazer? Sempre deixo aqui do meu lado um potinho com água, e aí quando eu vou usar a minha water brush pra escrever com aquarela, com guache, com qualquer tinta, o que que eu faço? Eu molho a ponta do pincel aqui, como se eu estivesse usando o pincel normal, convencional, tipo, a gente sempre faz isso, né? Quando a gente usa um pincel, a gente molha ele na água e molha na tinta. E aí eu uso da mesma maneira, tá vendo, ó? E faço desse jeito aqui. Eu gosto de fazer isso porque eu acho mais fácil, porque eu consigo dosar melhor a quantidade de água que vai pra ponta do pincel. Se você faz daquele jeito que eu falei, apertando aqui pra descer a água aqui pra ponta, você não consegue ter muita noção se vai muito, se vai pouco, né? Conforme você vai molhando aqui, você sabe, né? Se a ponta do pincel aqui já tá com bastante água, se tá com pouca. Enfim, eu consigo ter um controle melhor da quantidade de água que eu vou usar na minha pintura. Então eu prefiro fazer isso, tá? Mas não significa que dos outros jeitos é errado, não tem certo e errado. Cada um faz, na verdade, o que preferir. Bom, expliquei aqui três maneiras, né? Bem fáceis e práticas e básicas de você usar a water brush. Se você conhece um outro jeito diferente, se você aí usa de um jeito diferente, comenta aqui embaixo, que eu quero saber, eu quero conhecer também. E eu vou falar agora pra vocês um pouco das vantagens e das diferenças de usar essa ferramenta ou usar uma caneta brush, uma caneta pincel. Bom, eu acho que vale mais a pena o investimento nesse tipo de caneta aqui. E por quê? Essas cerdas aqui são de nylon, né? Mostrei pra vocês. E assim, gente, elas não estragam, né? A ponta da brush pen comum, das canetas que a gente usa, normalmente são pontas de feltro. Que conforme a gente vai esfregando ali, né? Vocês sabem. Em contato com o papel, sempre estraga, gente. Caneta barata, caneta de preço médio, caneta cara, elas estragam. Algumas mais rápido, algumas duram um pouco mais, são um pouco melhores, mas acabam estragando. Às vezes você sente que até tem tinta na sua caneta, na sua brush pen, mas você não consegue mais usar porque a ponta já foi pro beleléu, né? E essa ferramenta não. Se você cuida bem, se você lava muito bem a sua water brush, ela pode durar muitos anos. E aí falando de lavar, se você colocar tinta, né? Ou mesmo quando você usa, como eu mostrei aqui, né? De encostar aqui na aquarela, na tinta e tal. Depois, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, assim que você terminar de usar, não espera secar. Não deixa a water brush largada lá do lado e deixar a tinta secando pra depois lavar. Não. Assim que você terminar de usar, não vai usar mais, já vai correndo lavar. Correndo, não precisa ir correndo, mas assim, vai lavar. Pra tinta que tá aqui na ponta do pincel, não secar. Porque dependendo da tinta que você usar aí, se você tentar usar com uma tinta acrílica, uma tinta diferente, não sei, pode ser que isso aqui fique duro, né? Endureça tudo aqui, gruda tudo, você não consiga tirar mais, tá? Então vai lavar primeiro embaixo da torneira mesmo, deixa a água correndo e lava muito bem aqui essas cerdas e tal, vai abrindo assim pra poder lavar. E aí se você colocar a tinta aqui dentro, depois você também abre aqui e joga a água várias vezes, vai apertando pra ir trocando a água aqui pra você lavar muito bem essa caneta, tá? Eu tenho as minhas há muito tempo já, vários e vários anos, e elas estão funcionando super bem. A única coisa que pode acontecer, mas isso não tem problema nenhum, é a ponta ficar manchada, né? Então conforme a gente vai usando algumas tonalidades de tinta, algumas cores mais escuras, ó, mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver bem aí na câmera. Ela não tá branquinha, clarinha, tá vendo? Ainda mais essas aqui da Pentel, que são as que eu uso mais, elas ficaram manchadas, mas não interferem em nada na cor. Quando eu molho na água aqui, passo no papel, ela tá completamente limpa, transparente, é só que o pigmento da tinta manchou as cerdas do pincel, o que acontece também em pincéis normais, né? Mas ela funciona do mesmo jeito, tudo igual e não tem problema nenhum. Então como eu falei, eu acho que o custo-benefício vale muito a pena, não é caro, assim, não é muito caro comprar uma caneta dessa. Eu, assim, preciso dar uma pesquisada nos links que estão aqui embaixo, vocês vão clicar e vocês vão ver certinho o nome, a marca, quanto é que custa, vocês podem pesquisar também na internet. Mas em média, custa 20, 30 e poucos reais cada waterbrush desse. Eu acho que vale muito a pena, porque você pode usar por muitos anos com as tintas que você quiser. Então, às vezes, você vai pagar o mesmo preço em uma caneta, uma caneta brush um pouco mais cara, custa 20, 30 reais uma caneta única. E ela tem uma vida útil curta, né? Ao contrário dessa daqui, que dura um pouco mais. Mas preciso falar pra vocês, muitas pessoas que são iniciantes em lettering, caligrafia, não tem prática, vão sentir muita dificuldade de escrever com ela, tá? Porque as cerdas do pincel, elas são soltas, né? É diferente de você escrever com uma brush pen, que ela fica tudo juntinho ali, o feltro, né? Uma coisa só. Aqui não, os pelinhos, eles são soltos assim. Então, muitas vezes, isso pode dificultar aí pra quem tá começando a aprender. Mas, assim, nada também que com um bom treino, se você praticar bastante, você também vai conseguir usar, tá? Mas vale avisar isso, porque muita gente pode ser que estranhe muito essa mudança de uma coisa pra outra. E não goste, de primeira, usar essa ferramenta aqui. Mas eu adoro, eu recomendo bastante. E acho que vale super a pena o investimento. Tem vários vídeos aqui no canal, além desse, tem outros vídeos onde eu ensino a usar essa ferramenta aqui, a tal da Water Brush. Se você quiser assistir, vou deixar o link aqui embaixo, nos cards, sei lá onde, clica aí, que tem eu fazendo lettering completo, usando ela com aquarela pra você pegar mais dicas também, tá bom? Então é isso, deixa o seu comentário aqui embaixo, me conta se você já usou uma Water Brush, se você tem, se você gosta, se você não gosta, como que você usa, com quais tintas, me conta tudo aqui pra gente trocar ideias, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, tchauzinho!